Pronto, vamos ver o molheira, bora lá. Já fodi a relaciona... Não fodeste nada, está tudo acostumado. Primeiro dia, pá, do resto da tua vida. Decidi trazer o João ao nosso escritório e vamos delinear uma estratégia. Só para começar, o que é que tu achas? Porque é preciso saber onde é que está a ferida para ir pôr o Betadinho. Eu não tenho trabalho em televisão, não é porque eu não quero. Uma vez perguntaram-me, zangaste com a televisão? E eu costumo dizer, não, a televisão é que zangou comigo. Definir a estratégia. Pá, vou pôr aqui. Pá, não vou pôr para a estratégia porque eu não sei escrever, não sei se não vai ficar aqui gravado. É um bocado estranho um puto de 25 anos estar a gerir a carreira de um gajo com... Curto é deste som, pô. Eu com 25 anos não vivia sozinho. Mostra-me lá aí o teu Instagram, só para eu ter noção como é que estamos. O que é que é isto? Foi um bocadinho de humor. Foi um bocadinho de humor. Daí os 29. Já não está cá? Deve ter ido ao meio. Doente o teu próprio, que é o que eu estou a ver aqui. Há problema. Há problema. O quê? Deve fazer auto-like? Sim. Nunca tinha pensado muito nisso. Vamos mudar o Instagram, não é malto? Pá, marcar som fotográfico e apagar esta merda toda. Apagar tudo isto. Porquê é que tu queres, tipo, apagar tudo o Instagram? Porque está uma merda. Carlos quer também que eu comece a falsear amizades. Isso é que para mim é um bocado inconcebível. Paraquê é que eu vou falsear amizades? Pá, tipo, tu não eras meio tipo Sara Prata? Achas que dá? Ou não, duro, não é? O puto que fazia teu irmão também já não é ator. Salvador? Não, não. Precisa um do outro. Eu não acredito, puto. E ele pega no meu telemóvel e começa a ver que amigos é que eu tenho que são conhecidos. Carlos, que eu tenho velhena. Ok. Estamos mal, pá. Outfit, puto. Também temos de dar um toque. Ele começa-me a dizer que primeiro eu me visto mal. Bem, anda à minha. Tu achas para que estás em 2018 ou achas para que estás em 2008? Com 10 anos de décalage. Para o final das coças, estás caninho, percebes? Está a cana retro. Ok. Estou a brincar, é a brincar, estás à frente. Acabou que a de cima está a voltar e ninguém te disse nada. Brincas. Eu não percebo porquê. Acho que até tenho estilo. Quem está no jogo? Man é mesmo aqui que entro na puta do beat. A batida é o divino. Oh, meu Deus. Ok. Mas tu achas para que vestes bem? Até hoje, sim. Pelos vistos, não. Pá, tão bom e... Eu acho que veste de volta, meu. Oh, falha-me, Deus, puto. Coisas que temos que fazer. Criar um canal do YouTube. Ah, ok. Eu tenho. Tchau, vem disso. Ui, pá. É o poeta João André? Não. Quem é o poeta João André? Há um João André brasileiro para mais conhecido que tu? Uma posição na poeta João André. Foda-se, pá, estamos fedidos. E começa-me a dizer, isto não funciona. Duro, pá, vamos criar um canal do YouTube e vais fazer, puto, um vídeo viral. 10 coisas que vocês não sabem sobre os bastidores dos morangos com açúcar. Vai rebentar. E rebentou. E rebentou mesmo, meu. Fogo. Ok. Olá, meu querido. Tu achas que é preciso ir para lançar um vídeo? Se eu tivesse aquecido para os vídeos, eu tinha lançado quatro. A primeira coisa que ninguém sabe é que nós dormíamos lá nos chats de gravação. Não, lá, pá. É uma coisa para iniciar, pá. Escrevo o guião todo. Pense nas coisas. Ai, meu Deus. Ah, não vou dizer isto. Isto é ridículo. O cara assim... Pai, não é capaz de... É uma andorinha. Pai, não é capaz de... Pai, nisso tens de agarrar as pessoas. Mas é que isso... Não, não... É, ela... E se eu levo um processo em cima... Está aqui uma carta. Então, porquê? Porque ele disse que eles dormiam lá nos chats. Ah, pá, oh, oh, os bão. Vai, vai. A segunda coisa que ninguém sabe... Pai, pá, que estúpido. É, pá, anda lá. É, pá, olha o João. Lembram-se do cabelo do Manel dos Morangos? Era peruca. O cabelo do Manel é falso. Brilhante. E uma vez, pá, sei de pastuca para casa por enquanto. Pai, pá, na mochila. Isto agora faz tudo sentido, meu. Para fazer 12 mil euros não é num fim de semana. São para a EA. Pai, ninguém te faz os recibos. Houve um fim de semana que cheguei a ganhar 12 mil e 500 euros. Eu até... Eu nesta acreditei, meu. Não sei quanto é que eles ganharam, mas o Zé Maria chegou de bento. Quem decide o final de cada episódio é a empregada da Manuela Moraguetes. Lindo, pá. Porquê? Não era, pô. Pai, mas isto tem graça. Vai bater. É meta. É tipo... É dar a volta por cima. Não interessa se é verdade ou não. Interessa chocar. Estas pessoas vão vir ouvir. E vão ficar agarradas pela tua narrativa. Confia em mim, pô. Uma vez que eu andei à porrada com o Fred, o Paulo Rocha, o gajo pisou-me e eu dei um ponto de pé nas costas. Uma vez eu andei à porrada com ele. Ele pegou o propósito e eu... Pão! Percebo, está tudo bem. O pão foi um som de efecto que fizeste. Uma vez que eu minámos uma orgia no Cadop. Descotec-te também. E havia um que a nome que quer dizer nomes tinha um sinal de carne na pila. Lembram-se do Edmundo dos Dessertes? Ele não tinha um dedo no pé. Joana Duarte e Luís Lourenço não se alavam. Não é Edmundo. Mas já deu o décimo. Este carlitos é o maior, caralho. Eu no décimo vou dizer que tu comeste anas à nada. Oh, puta! Não, não, não. Não, calma. Vá, agora à sério. Pode fris-me. Muitas susceptibilidades. É mentira, pá. Não, não vou dizer. Vá lá, puto. Oh, puto, vá lá. Estou-te a pedir. Puto, faz-me este favor. Décimo ponto e o mais importante. Eu tive um relacionamento, e vocês podem não acreditar, com a Ana Samarty. Já esteve aqui. Ai, mano. Ela já esteve aqui. O que é que pode acontecer? Isto não bater? Ele ficar... Ele não ter trabalho em televisão? Pá, e então? Continua comigo? Continuamos com a Bruta? Continuamos a trabalhar, a fazer as nossas cenas? Continua a criar e a ter as ideias dele? E a ensinar as ideias dele? Se correr mal, paciência. Fica igual. Está-se bem? E anda namorada, meu? Ah, ele pede-me para cortar o cabelo. Ou tem o cabelo rapaz, ou então está assim? O dito normal. O Popinha. Estás Popinha, estás Popinha. Até aí tudo bem, cortar o cabelo. Até que me dizes para fazer um capa na cabeça, é pá. Até que ponto é que estás disposto a fazer um capa? Não, não estou. Não, não me paga um parinho. Eita, puto! Ah, a tua filhera foi fazer um quartinho de cabelo como o gajo. Pá, mas tu andares temporariamente com o capa na cabeça era genial, puto. Puto, fotografias para o Instagram, na rua, puto. O basso todo que iam dar à volta disto. E eu quero sucesso para mim, mas... Calma. Começo a sentir uma parede. O gajo não estava a curtir nada. Pá, e os morangos, puto, é uma arma para que tu tens. É aceitar isto e depois cagas. Tu não és reconhecido pelo gajo, puto, pá, fez o monólogo, pá, do Amlet. Já alguma vez isso aconteceu? E há a casa deste senhor, já. Eu percebo. Tu és mais do que os morangos. Pá, mas é o que toda a gente, pá, tu comia a salseagem. Se temos coisa, pronto, pegar. Isto deve ser uma merda que o persegue o Amlet. Pá, temos que pagar por aí. Se tu ainda andas na rua comigo e te comem vivo porque és o Kiko, então vai usar o Kiko. Eu o empurro a mil por cento. Então vamos pegar no Kiko. Por que não? Porque não vende. Naquim? Estás disposto? Estou. Puto anda, anda para aqui, anda para o caminho do dinheiro. Ok. Por tu? Melhor para ele, aparecem umas revistas, depois vêm umas marcas que querem não sei o quê. Mais dinheiro que entra, mais teatro se faz. É isso. É, o Carlitos é lixão. Em minha casa o carro se perguntou quais é que eram as coisas mais importantes da minha vida. A namorada, deve-te ter conhecido a namorada lá. A coisa mais importante da minha vida é o meu carro, mas... Uau! Daí a estarmos num campo aberto para filmar o meu carro, a 4K, com um drone e mais duas câmeras... Coisas à carnes, não é? Coisas à carnes. Ele com aquela cena do marketing... Grande ação, pá. Grande extenso, caralho. Como é que é lá, mano? Qual é a cena? Cria um maldito TT. Viril. Vá-te com um vinil. Rara, keep it real. Maldito TT no cu, mano. Quanto tempo, quantas vezes, mais vezes. Uma vez por mês. Força. Prefiro o mantelo guardado. Também gasta um bocado. Tu me diste, pá, tu gastas o quê? Tipo 20 aos 100? Não, não, não. Prefiro andar-te e autocarro. E de comboio. Transportes públicos. Nunca pensaste vender? Não. Só tenho um capricho, que é o meu carro. Eu, se fosse o João, tinha vendido o Jeep às peças, para não passar fome. Mas pronto, e para não voltar para a casa dos pais. Gostou-me a tê-lo, mas eu também raramente saio com ele. Pá, mas é bacana, pá, tem rodas e que anda, não é? É grande. Depois, no meio daquilo... É um bom caro aquilo. Começa a fazer... É um carro do espetor, mano. Eu parei que eu fiz uma brincadeira com a carrinha que era. O Ricardo estava... Com o carro. O quê? Carro. Pois é, pá, chama isto de carrinho. Eu, ao início, achei as brincadeiras um bocadinho infantis. Um bocadinho básicas, até. Só em que eu ainda consigo para fazer uma melhor. Mas depois aquele tinha piada, não é verdade? Ele ia dizer aquela merda. Ele ia dizer aquela merda a tempo grossa. É, pá, este gajo, meu. É sério, pá. É meio o Papa Móvil isto. É um bocado... Ah, pois é, pá. Imagina-te porque és o Papa. Pá, mas o Papa se calhar te vinha de outros. O Papa, pá, mas vês com uma criança. Oh, oh, Cole. Ah, pá, por amor de Deus. É, pá, o Papa, pá, não está a falar assim, vá. Calma, mas eu tenho que enxergar a criança com as duas mãos. Mão no cuco do outro, pá, da criança, que é para não partir o pescoço e dizes adeus. Um, dois, três. Pú, pá, traz as direitas à câmera. Pá, é brilhante. Como é que eu chego àquela conclusão? Eu até de Papa faço bem. Então, peraí, sou eu o Papa, então. Porque depois queres fazer de Papa tipo que és ator. Não, 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 não. Estou para lá, vá. Toma, o Papa tem outro. Espera aí. Como é que sai daqui, de um menino, um menino que vem do Lumiar, sai tanta coisa? Queres, queres conduzir? Não, é assim, não é fácil conduzir o carro, mas... Ah, está bem, acho isso. Acho que eu não consigo, pá, guiar isso. É ir? Pá, Carlitos, do teu smart para isto, não sei, pá. Olha que não sei. Pois, me parecia. Pá, desculpa. Não, eu chego à segunda vai. Pá, eu sou um bom condutor, mas a que a ponta tem braagem é duro, meu. Tira o travão de mão. Carrega e puxa. Tenho medo, pá, que ainda fique com isto não. Não, não fico. Ok. Falei um carro de 2000. Calma. Não grato disto, pá. E eu também não sou a zelha. Ai. Ai, valha-me Deus, pô. E disse que não era muito fácil, mas... Pago outro. Três arrancos, deixei o carro ir abaixo. E a tu, por causa, eu tenho aqui depois uma nota de 10. É, foi capaz de não andar também, vá. Coitado do miúdo. Então ele devia ter dado 30. Para o teu carro. Mas te mais falta é isso. Não é nada. Não preciso. Para lá. Não preciso. Fas vão, puto. Bruta, companhia de outro. Ah, este chaval também era dos morangos, pá. Eu acho que a bruta ainda não dá dinheiro. Nesta fase, especificamente, tudo o que eu faço em teatro só me faz perder dinheiro. Fico genuinamente feliz por existir uma... Para finalmente alguém que pegue nesta temática. Por que é que não vamos lá para o teatro criar um momento de giro, eu a fazer uma peça, não é? Era o Zulu, já. Uma peça densa, o Omlet. E tu vais fazer um pequeno momento de stand-up. Eu não sei muito bem se isto vai resultar ou não. Eu quero acreditar que sim. Agora. Olá, tudo bem? O meu nome é João André. Não é suposto haver reação. Não estou por se fazer por isso. É pá, mas não há reação. É pá, eu me disse nem efeitos, pá. É que tu pediste-me para... Ah, ok. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, vamos lá, vá. Não, vamos lá para ir bem, vai. Olá, boa noite, tudo bem? O meu nome é João André. E é só uma entrada para a mais apoteótica. Ou seja, estás no meu arena. Eu não conheço muitos humoristas. Eu até curto o Carlos, mas ele é um bocado megalóman. Ele quer fazer stand-up no Altice Arena. Stand-up. Olá, boa noite. O meu nome é João André. Mas pá, estás mal? Era um momento de stand-up. A mim apetecia-me chorar. E manda-me SMS com tantos emojis que aquilo já não é um SMS. É um catálogo da Petit Pata-a-Pont. Ah pá, foda-se. Tchau, Antíria. Não agradeces? No momento, pá, não faço vénia japonesa, não. Aliás, eu vou dizer esta frase. Um memorista pode dar um bom ator. Um ator dá sempre merda. Não pode fazer mais nada. Ai, caralho. Puto. Não, vai lá. Não, não, não. Não. É bom, pux. Não, pux. Não, pux. Não, pux. Não, pux. Imagina, entra normal. Entra só normal. Não, não. Ok. Estás-te a julgar. Estás a... Bora, outra vez. Pá, eu venho a andar normal e o gajo diz-me o corte. Faz olhar para mim porquê? Ai, é que me perdoe. Ok, stop. Começaste a varrer o olhar e o que é que tu viste? É pá, é não varrer. É pá, onde é que tu estás? Até eu estou a olhar para o pão-poneco. Diz-me, onde é que tu estás agora? O Benfica? Não, foda-se. Estás no reino da Dinamarca. Estás a ver? Vamos falar de mini e meias da Timbreland. Agora, de repente, desmotou na Dinamarca. Pá, desculpa lá. É que isto é hilarioso, meu. Hilarioso. É pá, ó puto, se eu estivesse na Dinamarca, ele me entrava assim. Desculpa lá. E depois começa com aquelas coisas. Ah, tens de sentir o texto. Tens de sentir. Pá, por isso é que os gajos são todos na penúria. Não é monstruoso que este ator aqui, por uma ficção apenas, um fundo de paixão, tenha forçado tanto a alma. Há o que concebeu. Imagina, tu percebeste o que é que disseste? Pá, o João leva isto boi a sério. Pois é, normal, meu. E não com aquilo que tu queres fazer, faz-a-perceber. Pá, estou-me a cagar, pô. Tens de sentir o que é o caralho. Mas o problema é mesmo esse. Vem aqui, houve. Tanto a alma, ao que concebeu. Por ela alterado, a cara lhe impalizou. Deixa-me só interromper. Desculpa, desculpa, desculpa. Carlos, Carlos. Estava a sentir-me. Ninguém fala. Tararararara. Ninguém fala assim. Estás a arruinar o texto. Desculpa. Só estávamos ali para fazer uma brincadeira. O gajo responde-me mal. Pá, chega só e fica. Tu estás aqui e de repente vens para aqui, de repente vens para aqui. Mas olha, não leves a mal. Não, não, não. O que é que perguntaste? Está bem. Eu não disse que o teu texto de stand-up era uma cacada. Mas que é? Está a ver? Não, é só... Epá, não é o Amlet. Desculpa lá, pá. Foi escrito no Lumiar. Ora. E é cura. Ou ele ou ela. Não, que lhe é é cubã. Epá, não consigo. Está bem? Então, mas faz lá tu bem. Com pausas, pá, vem lá daí. Olha lá para o boneco ou para o caralho que eu já estou... Vai lá, vai. Até ficámos... Epá, ficámos tensos, pá, naquele dia. Ficámos tensos. Não é monstruoso que este ator... Espera aí, puta, eu não estou a perceber. Tu estava a dizer, pá, que eu estava a olhar para o lado. Estavas a olhar para um tripé, puto? Olhar para um tripé porque é puta do ator. Tipo, agora deixa-me acabar... Ah, ok, tem um ator que não és tu. É mal educado. Porque ele foi mal educado. Ai, que caralho. Ai, estás a ver? É por estas páginicas que vai ao teatro. Achas? Ah, achas. Obrigado. Não curti. Boé da perfeccionista. Sempre armado em esperto. Pá, ficou mesmo um ganambiente. Ouve, com toda a honestidade. E agora fora de brincadeiras, eu sei que está a gravar. Eu gosto genuinamente do teu trabalho. E gosto. Só que também acho que estás a ridicularizar um bocadinho este momento. Estás a perceber que é aquilo que eu faço. Pá, não lhe queres chamar falta de educação. Tu chegares aqui e começares a pôr em causa. Pá, basicamente, nem sei quantos anos de formação, dez anos de experiência. Ok, não tenho motivo ao lixei. Tudo bem. E então? É por isso que aquilo que eu faço é mau? Ai, é que um caralho. Não, não, não. Não interrompas. Estou a falar contigo, Carlos. Estás a exagerar, pá, estás a exagerar. A questão é, tu pedes-me um texto. Dizes-me assim, João, traz-me um texto que tu gostas. Eu trago-te a merda do texto. E agora estás a pôr em causa aquilo que eu te estou a dizer. Tu dizes-me assim, corrijo-me, eu corrijo. Tu começas a pôr em causa isso. Eu começo a fazer o texto. Tu começo a tentar dizer. Tu mandas-me a puta de um piaçaba. Tipo, qual é a cena? Desculpa, Paulo, por isso tem graça. Isto não tem que ter graça. Olha, é isso mesmo que a merda do texto diz. Como é que é possível que este ator aqui, por uma ficção apenas, um fundo de paixão, tenha forçado tanto a alma ao que concebeu, que por ela alterado a cara lhe impalidece, de lágrimas nos olhos e tumulto no aspecto, a voz punhida. E todos os atos maldando-se da forma que imaginou e tudo por nada. Pá, Gonçalo, acorda-me agora. Grande João, pá. Pá, não estou para esta merda, não é? Pá, eu não curto essas merdas, mas percebes? Eu, normalmente, quando isto acontece, fujo. Pá, é arrumar as merdas e pensar e pensar. Uau. Muito fixe, pá. Muito fixe. Foda-se. Fortíssimo, puto. Fortíssimo. Fortíssimo. Muito bom, pá. Muito escandava nas mãos. Muito bom, pá. Muito fixe, pá. Até fiquei meio coiso. Até fiquei meio... Até fiquei meio... Pá, de repente, fiquei um bocado a pensar. Foda-se. Isto baralhou-me, puto. Fiquei um bocado de foda-se. Estou a sentir ali uma hostilidade, mas depois ia a meu. Foda-se. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto WTF, é na cena pá, o gajo é grande à toa mesmo Muito bom pá Mas estava meu, eu estava a acreditar na cena